Escrito e dirigido por Jeremia Kip, Slapass é o mais recente filme a ser adicionado ao chuder. O filme de terror, estrelado por Auguste Maturo e Mike Manning, chegou ao serviço de streaming hoje e conta a história de dois irmãos que estão dando o seu melhor para seguir em frente na vida após uma tragédia familiar. No filme, Lucas e seu irmão mais velho Tom ficam órfãos, depois que sua mãe morre em um acidente de carro. Ambos os irmãos estão lidando com o incidente horrível da melhor maneira possível, mas é claro que Lucas está lutando. Para piorar a situação, Lucas não tem amigos a quem recorrer, e as únicas pessoas com quem interage são um grupo de garotas que o intimidam. No entanto, quando ele encontra uma criatura estranha, assustadora e monstruosa na floresta, isso logo se torna alguém, ou algo, de quem ele pode se aproximar. Slapass é um pequeno filme intrigante, que tem algumas ideias interessantes. É um filme que usa a dor para formar o pano de fundo de sua história. Justapõe isso com um elemento de horror sobrenatural, e cria uma narrativa que oferece mais do que emoções rápidas e sustos. Achei difícil manter meu interesse nos primeiros 40 minutos do filme, e embora continuasse, confiante de que haveria algo para recompensar minha perseverança. Cheguei perto de desistir. Aqueles que ficam inquietos rapidamente podem ter a mesma experiência. E temo que os melhores pedaços de Slapass possam passar despercebidos por alguns públicos. Passando para os aspectos positivos deste filme, sinto que o Slapass faz um bom trabalho ao criar o clima e atmosferas certos. O uso de sombra e iluminação se destacou em várias ocasiões, e isso realmente informou o tom da imagem. Este filme é sobre perda e dor, e eu sinto que isso é transmitido perfeitamente através do cenário. A casa em que Lucas e Tom moram parece um pouco desprovida de vida, e isso realimenta a conversa geral que este filme tem sobre o luto. Em termos de elenco, é relativamente pequeno, mas eles fazem um bom trabalho. Augusto Maturo aparece como o jogador mais forte nesta peça em particular. E ao longo do filme, mais especificamente durante a segunda metade, ele brilha. Como Lucas, ele tem muitos pensamentos e sentimentos borbulhando dentro dele, e estes começam a surgir à medida que a história se desenrola. Ele realmente se destaca na conclusão do filme, e tem algumas boas interações com o ator Mike Manning, que interpreta o irmão Tom. E depois há a criatura, ou a bruxa, como é conhecida no filme. Esse ser assustador, que assombra o fundo desse longa, lança uma figura sombria sobre a história, e é muito bem realizado na tela. Então, tudo isso é bom. E como observado anteriormente, os La Passe têm algumas ideias interessantes, mas não acredito que consiga reunir tudo. Embora se destaque em algumas áreas, tropece em outras, e o resultado final é algo que não é nem uma coisa nem outra. Em última análise, é o ritmo que se tornou a pedra de tropeço para mim. E embora eu afirme que tem muito a oferecer, o filme demorou muito para atingir seu ritmo. Como resultado disso, duvido que volte a essa foto no futuro, embora tenha encontrado momentos de interesse aqui e ali. E aí O que é isso?